Vamos fazer alguns desafios, guys. Desafios, eu só posso jogar uma vez com cada arma. Se eu perder a arma, eu não posso mais jogar com ela. Desconsiderando pistolas. Pistolas, pode qualquer uma. Morri de Glock, obviamente, eu vou poder usar a Glock de novo. Mas morri com a M4, eu não posso mais usar a M4 de novo. Vamos ruxar a B sem parar, mano. Estourar. Peguei o da B. Mas fudeu pra eu sair daqui, né? Ele é tanso. E eu não posso usar a P90, senão depois eu não vou poder mais comprar ela. Tem um bombeiro aqui. Tem um bombeiro aqui. Tem dentro do bom. Tem bombeiro. Peguei bombeiro. Tá, liga. Liga a CT. Vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá. Não, não, não precisa abrir, não, pô. Ah! Puxei a AWP. Não posso mais comprar a AWP no jogo inteiro? Não, do lado do TR só. Um tiro, foi esse o combinado. Puta merda. Ai! Ufa! Eu não posso perder, velho, essa AWP. Senão eu não posso mais jogar. É, eu não vou poder jogar com ela, vai. Como? É, F, AWP. Entra, Ximente, Ximente. É, F, AK pra caralho, velho. Plantei pro CT. Tem um dentro do bombe. Liga, liga, liga. Ah, liga, porra. O que você tá olhando aí, Monezzi? É, ouro 1 mesmo. É, ouro 1, é ouro 1. É isso, velho, cara. Caralho. Caralho. Menos 90, velho. Menos 90. Vem dentro do rato, dentro do rato. Vem dentro. Não desço o quê? Não desço o quê, porra? Ah, tá mentira. Ah, filha da puta! De 90 zona mesmo, tomando raro. Nossa. Bombeio antigo. Levei uma gaia na testa. Bombeiro. Porra! Verdola vai garantir esse round, ó. Ai. Não fudir, velho. Plantando. Mais um, mais um. Mas o que é isso? Como assim? Morri FM4 BB Verdola, se tu matar 5 até o final do jogo Você ganha uma faca, Verdola 5 até o final do jogo Impossível, eu diria Último round Vamos ver Entrou Liga Entrou Liga CT Liga TR, quer dizer Liga TR Entrou Liga Ah não, esperou recarregar É bombeiro o último Bombeiro, bombeiro, bombeiro Você vê, isso aí não é ouro nem fudendo Que ouro que faz fake no B e vai e desce o bombeiro Ainda dá pra você matar 5, hein, Verdola Esse bombeiro cima Dois bobeiros Caralho, um de HP Molotová Molotová direita Smoke aí Molotová Caralho Caralho Esse cara não é ouro 1 nem fudendo Por que que eu tô ouro 1 e puxo esses caras patente alta, velho? Não faz sentido Como? Abre, abre, Verdão Ele tá mirando em mim, abre Boa Boa, é isso Menos 50, 1 na B Menos 90 God 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 Verdola, mais 2 kills Você ganha uma faca, hein Só mais um Matou Matou Ganhou a faca Ganhou a faca Ganhou, ganhou, ganhou Será que esse X1 vem, guys? Ah não Ah não Vamos ver a patente da galera aí, mano Não era ouro nem fudendo Nossa, coitado do verde Ele era prata jogando contra Porra, 2 águia 1 xerife 2 AK, velho Olha o time Olha que balanceado Se eu fosse ouro 1 mesmo Se eu fosse ouro 1 de verdade Ia dar jogo isso aqui? Obviamente que não, velho Tem essa faquinha aqui Mas ela é de vocês Em teoria Essa daqui não é de vocês Mando essa daqui Que é mais bonita Pro verde Que é bem mais bonita Mas era pra eu sortear pra vocês Ou mando a navaja Manda a navaja mesmo Tá ótimo A navaja já tá ótimo O chat não abre mão, velho O chat não abre mão O chat não abre mão Mas a navaja é bonita também, velho Porra, bem da bonita, inclusive Deixa eu mandar Deixa eu confirmar aqui no celular Deixa eu convidar ele aqui pra jogar Vem, Verdola Vem pra sala, Verdola Ó, ele não tinha esquina Ó, ele tinha uma Ele tem uma ALP Tem uma AK Ele falou que nunca teve faca, velho Agora ganhou, pô E o desafio mais fácil da história, né? Mate 5 e ganhe uma faca Aí, ó Aceitou, aceitou E aí, gostou da faca? Nossa, velho, é muito linda, cara Gostou? Vamos jogar um CESP pra você estrear essa faca? Eu não posso, tem que trabalhar, velho Que horas você entra no trabalho? 9 horas 9 horas? Vamos um braço direito, então É 5 minutos Aí, a faquinha, ó Bora na faca contra eles Vamos na faca contra eles Pra você estrear a faca aqui Ó, eu vou miaar os dois E você vai chegar dando o botão direito, tá? Só o botão direito Vai, mata, mata, mata Mata, mata Botou o direito, botou o direito nele Vai que vai, vai que vai Não Tá safe, tá safe Tentei ajudar o menino Ai Vai, tu vai abrir o bombe, hein Sobe essa escada aqui, ó Sobe essa escada da direita Da onde que esse cara vem agora, velho? Ali Caralho, eu tava cego, mano Ele tava ali em cima, velho Ó, vamos ruxar aqui, ó Full esquerda, full esquerda Vamos ruxar, vamos ruxar Boa Bora, agora vamos pra cima Vamos, vamos Vamos ganhar isso aqui Vamos ganhar Boa É isso Aí me fude Boa Boa Boa, boa Foi quase, foi quase Ah, olha onde tinha um cara, velho No meio da mata God É clutch, hein O verde é clutch zero Quase Boa, boa Ah, quem que fica mirando Fala God God Vai passar Nossa faca Nem mim sim God God Tamo junto, irmão Gostou do presentão? Valeu É nóis Papito Bom trabalho aí, viu Vai com Deus É nóis Tamo junto demais Papito Vamos, vamos Tamo junto E aí Tchau 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 Tchau, tchau.